Um ucraniano estava recebendo criptomoedas para alugar malwares que ele estava criando para outros hackers. Mas vamos entender melhor a história desse ninja, mas nem tanto, que acabou sendo pego. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. O primeiro link estará na descrição desse vídeo, o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu comentário, deixar o seu like, que isso vai me ajudar bastante. Dito isso, vamos ao vídeo. Nos amigos do jovem Mark Sokolovski, de 26 anos, é acusado de crimes internacionais contra pessoas de todo o mundo, principalmente cidadãos dos Estados Unidos. A operação fraudulenta do criminoso infectava computadores pessoais pelo mundo em busca de obter informações das vítimas. E no mundo dos crimes cibernéticos, como vocês já devem saber, obter informações pessoais de vítimas é uma prática que ajuda os hackers a buscarem recompensas para suas ações. Assim, Sokolovski é acusado de alugar para hackers do mundo todo seus malwares, cobrando 200 dólares por mês pelo acesso às suas ferramentas em um esquema de serviço de malware. O valor dado ao ucraniano era todo pago em criptomoedas, apontam as investigações do FBI que prendeu o suspeito. Com a ferramenta em mão, os criminosos obtinham dados financeiros de vítimas credenciais de logins e outras informações utilizadas pelas vítimas, normalmente alvos de campanha de phishing. Após a prisão de Mark, o FBI lançou um site onde as vítimas podem consultar se seus e-mails estão no local, o que indicaria que foram alvos do esquema. Para a procuradoria dos Estados Unidos, o fim do esquema é um duro golpe contra o crime cibernético enfrentado em cooperação internacional. No dia 13 de setembro, o tribunal em Amsterdã autorizou que o suspeito de criar malware fosse extraditado para os Estados Unidos, mas ele recorreu da sentença. E bom pessoal, mesmo assim, o homem pode pegar até 20 anos de prisão, visto que ele responde pelos crimes de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Segundo o que foi dito, são cinco anos por conspiração e cometer fraude de computador e uma pena consecutiva obrigatória de dois anos pelo crime de roubo de identidade agravado. O cara podia ter usado a inteligência para tanta coisa, né? Mas enfim. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixa o seu like nesse vídeo e até mais.